Eu estou bem, você está linda. Muito obrigada. Dia de semana dos namorados, né? É. Feliz, feliz comigo mesma. Bom, isso é a melhor coisa que tem namorar consigo mesmo. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Você está bem? Eu estou bem. Passou bem a semana? Passei muito bem a semana. Danado, né, que ele falou semana que vem eu vou fazer mais uma receita com a casca da mexerica. Está ele aqui de novo. Pois é, porque a mexerica está super, quer dizer, é a temporada de mexerica e o preço está ótimo. Está ótimo mesmo. Pois é, então vou aproveitar, fazer mais uma e o povo vai aproveitar. Aquela trufa de chocolate com mexerica eu falei para todo mundo com quem eu conversei. Ai, que feliz. Porque é demais da conta. Derreta o chocolate, põe a casca e tudo fica gostoso. Já está bom. E usando a casca da mexerica que tem mais nutrientes do que a polpa. Sim, porque, outra vez não deu para falar direito, tem duas substâncias importantíssimas na casca de mexerica. Que é tangeritina e nobilitina. Nobilitina, olha a minha colinha aqui. Tangeritina e nobilitina. Os dois complexos misturados é excelente para baixar o colesterol ruim. Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso. Está tudo concentrado na casca. Então, é para comer, não é para jogar fora. Se der para aproveitar, aproveita mesmo. Porque eu estou dando as dicas de como é que a gente aproveita. Isso é fundamental. E aí, o povo joga fora mesmo. Então, tangeritina e nobilitina. E nobilitina, que a gente encontra mais na casca do que na polpa. Aliás, só na casca. Só na casca? Só na casca. Que coisa. Tangeritina tem um pouquinho dentro da polpa. Mas a nobilitina não. Não, só na casca. E vendem isso. Pronto. Vendem? Vendem. Nos Estados Unidos, vendem comprimidinhos. E é caríssimo. E aí, está tudo na casa. Você não precisa comer muito. Pronto. Está boa. Quanto por dia, assim? Ou por semana? Ah, um pedacinho está bom. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Pronto. Então, ele vai fazer um flan. Flan com a casca da polcã e também com a polpa. Você vai ver que não tem amargo. Depois da trufa. Depois da trufa. Procure nas nossas redes, nas redes do Dr. Lee. Ele veio aqui na quarta-feira passada. É maravilhoso. Eu tive que fazer para todos os meus vizinhos do prédio. Falei. Não, até minha filha ficou amanhã. Estou enciumada do Dr. Lee. Eu vou fazer uma trouxinha depois. Você só fala dele. Porque eu fiquei encantada. Bora trocar o figurino. Vamos. Eu vou fazer uma coisa bem lenta, porque estamos em quarentena e tudo muito difícil, muito chato. Aí você tira a roupa, rebola e pronto. E muda a vibe. E muda a vibe. Que lindo esse avental, Lee. Pois é. Meu marido que comprou para mim. Jura? É. Quer que eu amarre? Não precisa. Não, não, não. E como foi o aniversário da sua sogra? Foi ótimo. É? Eu já fico tão feliz ela. Você fala tanto dela, né? Eu adoro ela. Adoro ela. Gostoso ter uma relação saudável com as pessoas da família. Que inspira, gente, sabe? Tá. Lee, posso ler os ingredientes? Sim, por favor. Então pronto. Ele vai fazer flan de poucã. Já digo que esta receita é a continuação da receita da quarta-feira passada, mas vamos focar nessa e depois você procura da semana passada, se é que você não acompanhou. Você vai precisar de uma mexerica poucã. 300 ml de leite. Dois ovos batidos. Quatro colheres de sopa de açúcar demerara, mas pode ser o comum. E uma colher de sopa cheia de amido de milho. Finalizando, suco de um limão. Nossa, mas pouquinha coisa ali. Pouca coisa. É rapidinho. Mexerica os ovos, açúcar, leite. Fica chiqueletezinho. Olha aqui como fica bonito. Enquanto a gente estava conversando, eu olhei. E você, aquilo ali é o raminho da cenoura? Hã? Não, não é não. O que é? É um raminho de, é um, como é que fala? Salsinha? Salsinha, salsinha crespa. Ah, tá, salsinha crespa. É, eu ganhei de presente na feira no domingo, falei, eu vou aproveitar. A minha nutri falou que salsinha é riquíssima em vitamina C. Pois é. Eu não dava muita confiança. E ferro. E ferro? É, e usa caldo, usa talo. E talo. É. Eu não dava muita confiança pra salsinha, eu achei que fosse só assim uma coisa decorativa e tal. Ela falou, não, tem muitos nutrientes. Bom, eu estou misturando aqui ovos batidos com açúcar. Eu preciso de um coadorzinho. Na mão mesmo? Na mão mesmo. Na hora que ficar dissolvido o açúcar, aí a gente pega leite, mistura com... Ah, é amido, eu acho que a gente pôs muito amido aqui. Temperatura ambiente, leite? É. Aqui é amido, é aqui. Isso, essa quantidade. E eu vou dissolver amido com leite, né? Integral? É, não, tanto faz. Qualquer um? Qualquer um. É tudo simples. É tudo simples, sem frescura. Ai, olha, medidas, eu tento evitar fazer medidas, sabe por quê? Porque a hora que a gente entende o babado da coisa, e mistura... Então, são quatro ingredientes aqui, né? Ovo, açúcar... Por que você evita medidas? Hã? Por que você evita medidas? Fica mais prático pra dona de casa e a hora que a gente sabe como funciona, fica tudo mais fácil. É, eu tava conversando sobre isso outro dia com uma pessoa que gosta muito de culinária, ela falou, essa história de medida não faz sentido, porque é... Fica mais fácil pra pessoa, pessoal, ter receita... Por favor, me ajuda aqui, Regina. É que aqui, pra ser didático, a gente parte de um ponto, de uma medida, mas aí em casa a pessoa acaba chegando na receita dela. Bom, aqui vai um... O que eu vou fazer? Pano de prato, dobrado em quatro. E eu vou colocar isso aqui, aqui dentro, né? Essa vasilha. E eu vou colocar água quente por fora, não é por dentro, não. Você viu, Regina, que eu não tô de touca hoje? Eu vi, eu ia perguntar. Eu esqueci, mas como eu não durmo de touca, então esqueci. Essa é uma técnica que você já falou pra gente, uma técnica chinesa, não é? É japonesa. Japonesa. E aí a gente liga o fogo no alto e vai mexendo aos poucos até a água de fora ferver. Tá. Tá? Esse é o único lado chato. O paninho é pra dar firmeza, né? Hã? O paninho é pra dar firmeza. É, pra dar firmeza, pra não ter um calor direto na... Ah, no recipiente. No recipiente. Na vasilha. Aí você segura, cuidado, pra não queimar, né? E aí espera ferver, mexendo de vez em quando. Rapidinho ferve. Uma troca de olhares aqui. Tá bom. Então eu vou te deixar mexendo. Hã? Vou te deixar mexendo. Tá, pode deixar mexendo. É isso que o seu olhar quis me dizer? Isso. Eu tava... Então pronto. Tô ali, tava ali, ó. Só danzando. É, só mexendo. Aí, você viu que levantou fervura? Não vi, mas levantou, eu acredito. É, levantou fervura aqui, nós vamos baixar o fogo médio, tipo 5, e eu vou tampar, deixando uma fresta, e esquecer por 20 minutos. Então o tempo é esse? 20. Levantou fervura, tampa com a frestinha? A frestinha. 20 minutos. 20 minutos. Deixa ele sozinho. Aí a água não vai entrar, tem que tomar esse cuidado. Não, não vai, porque tá assim, né? Tá tortinho, né? Ah, tá. Então a água vai pra lá. Bom, agora tem a outra parte, e eu esqueci. O quê? Aquela coisa minha de raspar. Gente, hoje eu tô toda desastrada. Deixa eu ver o braço, a colinha, que agora que você tirou, deu pra ver bem igual criança quando vai fazer prova. Vou tirar. Você sabe que eu não colava na escola, né? Eu tinha medo de você pegar. Passa álcool. É, ó. Álcool tira. Eu não colava na escola, eu tinha medo da professora pegar, e minha mãe era brava. Nossa, se minha mãe... Nossa. Não, mas você é inteligente, você é brilhante. Aí eu estudava, achava de estudar. Bom, agora nós vamos fazer uma parte que é o seguinte. Tá. Mexerica não tem a parte brilhante? Tem. Então, nós vamos raspar. Vamos tirar toda essa parte brilhante da mexerica do poncã. Na verdade, essa receita funciona com poncã. Com outras mexericas, já não sei, tá? Ah, é? É. Porque eu fiz com poncã. Você sabe que eu comprei uma mexerica pequenininha, que agora eu esqueci o nome. Não veio uma boa? Jura? Ontem eu cheguei da TV, falei, vou chupar uma mexerica. Não tinha um gorro bom, mas eu bati e fiz um suco. Valeu, não vou. Faz muito bem, não vai jogar fora, né? Bom, tá vendo aqui como está? Ó. Tá tudo... Fosco. Fosco. Tirou o brilho dela. Tirou o brilho. Isso aqui a gente guarda, que a gente vai usar. Isso são raspas. Ah, que legal, olha. Raspinhas de... E agora eu preciso de uma faca. Gente, eu estou desastrada. Uma faca. Esqueci tudo. Uma faca. E eu esqueci tudo hoje. Temos aqui uma colher. Hoje, meu Deus do céu. Uma faca. Ai, olha, eu estou desastrada hoje. Já vem a faca. Gente, eu sei o que aconteceu, acho que é quarentena. Não, foi um eclipse, né? Teve um eclipse sexta-feira, disse que ia bagunçar tudo mesmo. É verdade. Eu fiquei meio assim, tantã, sabia? Com eclipse? É, eclipse. Quer dizer, lua cheia e aquilo assim. Não, você viu a lua? Não. Nossa, estava uma coisa assim linda. Temos faca. Não tem importância ali? Você vai pedindo, olha, tem a opção. Gente, o programa ao vivo é o máximo. Porque a gente pode errar, o povo vê que a gente está errando. Acho o máximo. E agora eu vou cortar em pedaços e eu vou tirar semente. Tá. Infelizmente, semente só serve para plantar. Mas eu acho que mexerica não planta com semente, planta. Eu acho que planta. Se você plantar num vaso, ela brota. Olha que bacana. E a gente tira todo o semente, certo? Você cortou em tirinhas assim, né? Eu corto de qualquer jeito. Tá. Aí eu tiro as sementes todas. E agora está quase pronto já. Você vai bater no liquidificador? Lá, bato no liquidificador. E será uma vez a festa. Não precisa fazer aquela técnica que você fez semana passada da água quente com o bicarbonato? Não. E não vai ficar amargo? Não, não vai. Você vai experimentar, Rê. Você vai experimentar. Gente, você viu o que a Braconaro fez? Eu vi. Para quem não viu, perdeu. Mas pode procurar na nossa feira. É impressionante. Ela é demais. Frango dentro da melancia. Pois é, é tudo. Você provou? Eu ainda não. Uma delícia. É uma delícia. Deve ter um gosto especial, né? Bom, você lembra que casca de mexerica tem uma substância que leva sangue para o sul do corpo e melhora o desempenho. Naquela hora H. Naquela hora H. A casca da melancia, né? A casca da melancia. Eu falei, o Lir já fez um monte de coisa, mas eu não lembrava desta particularidade. De outro namorado, está aí, gente. Dá-lhe melancia nele. Bom, aqui está mexerica cortadinha. Eu vou colocar duas colheres. É o restante. Quem não tiver esse negócio bonitinho, aí vai no raladorzinho, Tia. Vai no ralador mesmo. É que isso aqui é chique, né? Chique. Saiu o brilho, tá bom. É, sai o brilho, tá bom. Tá. Suco de limão. E agora nós vamos triturar muito bem. Porque eu não vou coar, tá? Agora nós vamos ver o que aconteceu com... Com esse preparado. Ah, é? Mas não deu 20 minutos. Não, não deu, mas eu já fiz. Ah. Sou esperto. E aí você vai ver, ó. Vê a câmera aqui. Vai ficar assim. Tem uma parte que vai estar mais sólida. Tá vendo aqui? Ah, tá. Tá? E é o meio mais líquido. É o meio mais líquido. É assim mesmo? É assim mesmo. E nós vamos mexer. Peraí, então eu deixo lá 20 minutos depois que levantou fervura tampado. Tiro quente ou espero? Tiro quente e deixo esfriar até ficar morno. Tá. Tá? Agora esse já tá morno. Tá certo? Tá certo. E aí ele vai... Daí eu mexo aqui só pra poder tirar as beiradas pra aproveitar tudo. Incorporar tudo, né? É. E agora nós vamos colocar de novo. Ah, por isso tem que tirar toda a semente, porque você não vai coar. Não vou coar. Olha só. Não vou coar. Porque eu quero ter fibras. Eu quero manter as fibras, porque me interessa fibras. Porque o suco de frutas, por exemplo, quase não tem fibra. Porque coa. Coa, então sai. E agora nós vamos triturar rapidinho. Não dá tempo de música, não. É só isso? É só isso. Ele, hein? É só isso. Agora eu vou colocar nas forminhas. É mais fácil que a trufa. Você conseguiu. E você vai ver como é gostoso. Tenho certeza. E agora é só colocar dentro das forminhas. E gelar. Gelar. Coloca, cubra com plástico filme. Chama plástico filme, né? Chama. E aí põe na geladeira umas quatro horas, pelo menos. E vai ficar assim. E eu falei, nossa, que pouquinho a quantidade. Mas você faz quatro tacinhas. Faz cinco. Faz cinco. É, perfeito, porque é uma família. Perfeito. Não é? E agora vai ficar assim. Truques de Doutor Lee. Tem mais coisa lá. E tem a raspinha que ele ainda não usou. Hã? Tem a raspinha que ainda não foi usada. Ah, isso aqui. Raspinha a gente põe em cima. Ah, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Ele fala pra colocar assim. Pra quê? Pra não ficar aquela película? É, pra não ficar aquela película. Aí você serve, se você quiser, mais fresco, serve assim, ó. Tira, tira um, né? Um gominho, põe aqui. Mas como aqui nós estamos em família, eu só vou colocar um pouquinho, porque... Rê, sente o cheiro. Olha que belezinha que ficou, gente. Mas aí, as raspas dão um cheiro especial para... Hum... É o verdadeiro perfume. É. É o perfume do Tangerina. O Pocan tá aí. Tá pronto. Se quiser, pode colocar os dois. A mistiquinha e a raspinha que fica... Pode. Eu vou colocar aí. Chiquezinho. Uhum. Ah, tia. Cadê a tia? Tia que vai pra mesa com a gente. Tia, vim cá. Gosta de Pocan? Gosta de Pocan? Gosto. Hoje tá tudo na fruta, né? Gosta de Pocan? Oi, lindo. Obrigado. Oi. Quando tocou a música aí, eu achei que ela era aquela. Dá, dá, dá. É igual, né, o início? O comecinho é o tia. Acho que ela só pensa em dá, dá, dá. Vai, lindo. É que eu gosto das buscadinhas. Tinha de ser programa de família. Juro que eu não tinha nem pensado nisso. Não, ah, não tinha nem pensado nisso. Eu também não. Ah, peraí. Pronto. Deixa eu pegar um... Pronto. Ah, tá. Obrigado, lindo. Flam de mexerica. Da casca da mexerica. Nossa, eu adoro mexerica. Lembra o que nós comentamos tanto, Tia, que eu gosto daquele cheirinho que fica na mão da mexerica. Acho que tá gostoso. Olha aí. Né? É o máximo. Não esquece da máscara, lindo, porque já temos ocorrência. Eu com uma gula. Uma assassina. Quatro horas de geladeira fica assim. Fica assim. Pra servir de geladeira. Ah, e a textura. Olha a textura. Olha lá. É flam de verdade, que é cremoso e firminho ao mesmo tempo. Isso. Vou provar. Vou provar. Nossa. Lindo do céu. Você sempre fazendo... Nossa. Não tem nada de amargo. Faz duas receitas. Não tem nada de amargo. Mas já faz duas receitas, porque a vontade é comer sem parar. Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso, lindo. Com essa raspinha aqui. Vamos ver. Não é amargo. Eu faço um truque, sabe? Essa raspinha em cima de uma salada vai ficar uma delícia. Nossa, é maravilhoso. E essa raspinha mistura com sal e você usa um sal aromatizado. Que cheque. Ah, é? É. Aí aromatiza o sal. Semana passada, eu leio New York Times. Sim, acho que. Entendeu o ver? É, eu leio New York Times. Ah, tá. Aí a moça falou assim, tem uma moça que é colunista de culinária, ela falou assim. Ela escreveu assim. A moça de que banca falou? Hã? A moça de que banca falou? De banca. Banca de jornal, você comprou New York Times. Aí você falou, a moça falou. A moça do jornal, a colunista do jornal, escreveu que pra gente aproveitar as cascas, os cítricos. E qual que é a sugestão dela? Você pega, raspa e põe no meio do sal e faz um sal cítrico. E aromatiza ele. Tá vendo? É, mas escuta, eu faço milagre com isso. Eu faço milagre com muito tempo. Li, essa eu não me canso de admirar como você é genial no que você faz. É impressionante. É verdade. É impressionante o que o Li faz. É pesquisa. É a forma como ele apresenta no final. Sabor, tudo. É um sabor delicioso e a apresentação é linda. Parece de restaurante chiquetoso assim. É, mas a ideia é essa. É, né? E você consegue. E saudável, tudo. Saudável. A gente come bem, gostoso. Sustentabilidade. Sustentabilidade. É. E sem perder, né? Ah, eu já consegui partir meu mexeriquinho. Eu já comi. Ele tá brigando lá. Gente, flã de quê? Da casca, da pocã. Ele colocou flã da pocã. É a pocã e a casca. Tem que fazer. Faça duas receitas, porque um potinho desse, assim, é pouco. Você vai comer dois. É muito leve. Muito gostoso. Muito agradável o paladar. Além de todos os benefícios que o Li explicou. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Lili. Lindo. Que privilégio. Obrigado. É um privilégio estar aqui. Que privilégio esse encontro. Toda semana. É um privilégio poder mostrar as coisas que eu pesquisei, que eu descobri. Quanto tempo pesquisando? Porque uma pesquisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, aí eu já tô pegando casca, aí eu raspo, falei, hum, fica bom. Aí vai levando a outra. Olha, é maravilhoso. Todo o conteúdo do Li, de verdade, é único, maravilhoso e disponibilizado gratuitamente no Instagram e no Face dele. No Instagram do nosso querido Li é Labdoli. No Facebook ele também está como Labdoli. E ali não tem segredo, nem miséria, nem mistério. Compartilha tudo conosco. E aí